Produtor é protagonista na conservação da água, disse a ministra Tereza Cristina. Confira os detalhes desta notícia em alguns instantes aqui no seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Muito obrigado desde já pela sua atenção. Sou Francis de Oliveira. É um prazer ter você aqui com a gente. Produtor Rural e o Meio Ambiente 22 de março é o Dia Mundial da Água. Vários eventos sobre esse tema foram e estão sendo realizados, como por exemplo, o Seminário para Discutir Iniciativas de Conservação das Águas do Cerrado Mineiro, realizado pelo SEBRAE e entidades parceiras da região. Neste dia 23, às 19h, você vai poder acompanhar a segunda parte pelo canal YouTube do Paracatu Rural. O que foi realizado no dia 22, você pode assistir porque está lá no canal Paracatu Rural. Também aconteceu nesta segunda-feira, dia 22, no Palácio do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, a cerimônia de anúncio de investimentos para o programa Águas Brasileiras. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou a parceria com 10 empresas que vão patrocinar ações do programa. A ministra disse também que a água é prioridade do Ministério da Agricultura. Segundo ela, o produtor rural tem, portanto, um papel protagonista na conservação da água. O produtor rural tem uma relação simbiótica com esse insumo essencial para o desenvolvimento da produção vegetal, a alimentação dos animais e para a sua própria sobrevivência. É no campo que se dá o milagre da produção e a conservação da água. Muitas das nascentes dos nossos córregos e rios se encontram em propriedades rurais, nas áreas de preservação permanente e nas reservas legais. Trabalhando com modelos de produção, vamos fortalecer a bioeconomia, aumentar a produção agropecuária, proteger os solos e garantir o ciclo das águas. A ministra Tereza Cristina também anunciou que no mês de abril, o Ministério da Agricultura lançará o programa Água do Agro, focado na proteção de microbacias hidrográficas. O objetivo será fortalecer o uso de tecnologias sustentáveis e boas práticas de manejo da água e solos, através de assistência técnica, capacitação de crédito rural, além de contribuir com os objetivos de preservação. Essas práticas também melhoram a renda do produtor rural. O programa Águas Brasileiras busca alavancar iniciativas de recuperação de áreas degradadas com uso de tecnologias avançadas, em parceria com o setor produtivo rural. Também visa consolidar a recuperação das áreas de preservação permanentes, as APPs, avançar nos mecanismos de conversão de multas ambientais e pagamentos por serviços ambientais e aprimorar medidas de gestão e governança que garantam segurança hídrica em todo o Brasil. O objetivo é ampliar a quantidade e a qualidade da água disponível para o consumo e para o setor produtivo, de forma a fomentar o desenvolvimento regional e garantir mais qualidade de vida para a população. Já o governo de Minas Gerais, através da Emater MG, realizará no próximo dia 25 de março, live sobre a importância do cenário agrícola para a disponibilização de água para a área urbana. O evento virtual será transmitido pelo canal YouTube da empresa, a partir das 19h, e faz parte da comemoração pelo Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. O endereço é youtube.com.br.ematerminas. Serão debatidas ações para a melhoria da infiltração da água no solo, de conservação de matas celiares, de saneamento, de proteção de nascentes e recuperação de pastagens, entre outras práticas de preservação ambiental. O evento online servirá para discutir o que pode ser implantado nas propriedades para beneficiar os recursos hídricos e as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais de maneira sustentável, refletindo também a oferta de água no meio urbano. E vamos chegando ao fim de mais uma edição do Paracatu Rural. Eu peço um imenso favor. Compartilhe os nossos vídeos e áudios nas suas redes sociais. Compartilhe aí no seu Facebook, no story do seu Instagram, também nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado desde já por fazer isso. Você pode acompanhar, sim, o nosso conteúdo na internet. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e em podcast. É só pesquisar Paracatu Rural. E, se preferir, pode cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Lá também, sabe o que você pode fazer? Conferir as cotações do dólar em tempo real. O Paracatu Rural também está em outros locais. Nós estamos na Parabólica e no rádio. No rádio, é na 96,5 MHz em Paracatu, Minas Gerais, Rádio Boa Vista FM. Ou seja, você pode ouvir pelo rádio, se estiver próximo a Paracatu, aqui no noroeste de Minas. Ou ainda, pelo aplicativo Rádios Net. É só pesquisar aí, Rádio Boa Vista FM. E pela antena parabólica, o seu Paracatu Rural é apresentado na TV Milagro, frequência 3665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Sou o Francis de Oliveira e é um prazer sempre estar aqui com você. Tchau, obrigado! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural